Saudade de lá, vou sair até no caso da coluna né, porque tá pilotando todo dia e a coluna vai se arrebentando, mas é essa mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu resolvi começar gravando só aqui fora, já que tem gente tá reclamando que eu tô gravando meu bom dia dentro da baraca, é que só pra esclarecer, eu sempre acordo dentro da baraca. Por isso que eu digo bom dia lá dentro né, mas desculpem aos incomodados, então esse aqui é o nosso amanhecer na manhã de hoje, o amanhecer começou assim ó, regulando essa corrente, dá uma olhada naqueles dentes ali, vocês vão ver, será? Olha ali ó, não tem mais ninguém em casa cara, mais ninguém. Mas nós vamos chegar em Boa Vista, se Deus quiser, daí lá vamos trocar isso aí. Inclusive tem o kit rolação ali dentro, que eu ganhei lá em João Pessoa na Paraníba. E aqui tá o nosso mestre ó, o chefe. Mas se você tivesse dito esse negócio de bom dia dentro da barraca hoje, gravando pra outros, aí eu já ia ficar meio assim né véi? Você tem pra quem dizer bom dia hoje? Mas eu te disse bom dia antes de gravar o vídeo, só pra ficar esclarecido, senão também vão dizer, ah o cara nem disse bom dia pro companheiro, que tipo de gente né? Não me bota em maus lençóis, olha aí ó, vai ser uma carninha, semente de galinha, semente de galinha e um queijinho, suco da vaca. E olha só, outra coisa aqui, não vou pular por cima da cozinha né, não faz ficar feio. Olha como é que amanheceu o nosso dia, tá tarde já, o sol tá lá nas alturas, porque não tem como não começar o dia, vindo aqui nesse lugar, pra agradecer né? Então teve agradecimento, meditação e tudo mais, porque a gente dormiu na beira de um abismo, olha só isso. Lembrando que se você chegou agora no canal, esse aqui é um canal que está dando uma volta ao mundo, a bordo de uma moto sem cilindradas. E se você chegou agora e ainda não se inscreveu, se chegou mais tempo e já tá aqui há algum tempo e não se inscreveu também, se inscreva pra dar aquela força. E não deixe de acompanhar o vídeo de ontem, que a gente gravou o final da tarde aqui. Olha só que lugar surreal cara. É, e depois a gente vai visitar uma cachoeira que cai, despenca logo ali embaixo. E lá na frente aquele moro lá é conhecido como a mão de Deus. Tem uma pedra lá bem bacana lá que o pessoal tira foto. E agora a gente vai ali, pra tomar aquele cafezão de rei, junto com o Volter Borges. Chega a ser um problema o cara ter um serviço desse né? A pronta entrega na porta de casa, olha só cara. Não. Essas amizades aí. Chega a ser um problema. Se você quiser assistir o canal sem uma delay tão grande, quiser acompanhar a viagem mais de perto, inclusive com algumas fotos em um tempo mais real, alguns relatos inclusive também. Aí você pode dar um confere na descrição de todos os vídeos aqui. Tem o link do Apoia-se. Você vai ser direcionado lá pro site do Apoia-se. Lá vai tá tudo bem explicadinho. E se você se interessar e isso for bom pra você e não atrapalhar na conquista dos seus sonhos. Você pode se motivar através do grupo lá do WhatsApp. Vai ter muitas vantagens. E inclusive você vai poder ler lá no Apoia-se que realmente vai tá tudo bem explicado. Então dá um confere lá. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá quase pronto aí né? Tá. Esse café tá pronto. Bom dia pra você também. Meu Deus do céu. Se isso aqui não é pra salher aí, então não sei de mais nada. Nós estamos aqui só admirando o quê? As araras. Azul e vermelha. Ó. Passa ali. Tá passando lá atrás lá. A aracela passou bem aqui em cima. E as outras tão bem ali. Tá cantando pra cá ó. Não, achei que isso é um problema né? Não. Essas coisas a gente não vê. Sentado no sofá de casa não. Não vê né? Isso aqui pra mim é... Isso aqui inspira camping, certo? Isso aqui é a vida, tu acha? É a vida. Esse é o jeito de fazer café pra mim mais... Olha aí. Mas fala aí, é o mesmo de antes? Hã? É o mesmo de antes? Não, aqui lá nós tomamos doido. Hã? O Borges aqui tá impressionado e... Na verdade não é só o Borges né? Eu venho fazendo raça, as pessoas ficam impressionadas. Como toma café né esse cara? Ah, nossa senhora. Que nem água doido. Vamos começando mais um dia na estrada aqui no Tepequém. Agora vamos saindo aqui do nosso lugar do acampamento, aqui no abismo. Que lugar sensacional de uma energia completamente incrível. Aquela visão aí enche de paz o coração, gente. Vocês não tem noção. Como vale a pena conhecer esse lugar aqui em Roraima. E agora vamos ir pra Cachoeira. Aqui pertinho do abismo aqui. Aquela mesmo que eu gravei com o drone ontem. Que por sinal é incrível. Eu vou desviar por aqui. Galera, tamo do ladinho da onde a gente tava acampando. Que tá logo ali atrás. E olha só. A exemplo de lá, a vista que você tem aqui. Só que aqui tem uma diferença. Olha a vista ali da Cachoeira. Cara, que lugar. Lá em cima que eu falei que é a mão de Deus lá. Tem uma pedra ali em cima que o pessoal tira foto. E é conhecido assim. E esse lugar aqui é bem visitado. Tem uma galera lá na Cachoeira já. Cara, vocês não estão entendendo que lugar sensacional. E olha aqui, ó. A gente tá na beira do abismo. Com uma visão aqui. A perder de vista. Completamente de graça. 0,800, hein? 0,800. E assim, ó. Completamente livre. Eu gosto quando os lugares são assim, cara. E seguro, tá? Agora a gente vai deixar a moto ali. São 200 e... Acho que são 214 degraus, eu acho. Caraca! A gente vai deixar a moto lá em cima com as coisas tudo amarrado. Bota, sax-tanque, tudo. E pode descer tranquilo. Passar o dia aqui e voltar que a tua moto vai estar lá. É, isso aí. Eu fico até sem palavras. Vou deixar vocês com essa vista aqui porque eu não sei mais nem o que falar. E aqui é o estacionamento onde o pessoal fica vendendo algumas coisas. Ó, tem até a polícia aí. Água de coco. Enfim, pra fazer a ascensão aí, a descida, na verdade, das escadas pra cachoeira aí. Pessoal, olha o seguinte. Tô fazendo policiamento aqui na Serra Até Pequena, Cachoeira do Paiva. Achei esse cidadão aqui. Qual o seu nome? Meu nome é Alex Tibola. Alex Tibola. Olha, olha só o que que ele tá viajando, meu nome. Bom. Boa vista pra cá. De onde é que você tá vindo? Só de Santa Catarina. Santa Catarina. Então, tô vindo de lá agora, na verdade. E lá vai na polícia que tá fazendo policiamento aqui na Serra Até Pequena hoje. E por que que todos os policiais não são assim, né? A bordagem tranquila. Gravou um vídeo aí pra mandar pros colegas, inclusive. E o problema de vir nesses lugares turísticos é isso. A gente tem que ficar correndo das músicas. Subindo uma galera ali e eu correndo pro outro lado. Porque se o YouTube pega o vídeo, você sabe, né? Já dá problema. Mas enfim. É interessante. Às vezes, diferença de profissionalismo de uma pessoa pra outra. Mas queria agradecer aí. O policial gravou um vídeo comigo aqui, inclusive. Pra mandar pros colegas aí de trabalho e tudo mais. E isso, a gente se sente motivado com isso. Porque, de certa forma, a gente vê que a história da gente, por mais simples que seja, acaba inspirando em outras pessoas um sentimento, assim, de admiração. E não que eu ache que a minha história tenha algo tão especial assim. Mas, desde que isso contagia as pessoas de uma forma positiva, acho que é muito válido. Afinal, de contas, todos nós vamos embora um dia. E a única forma de nos tornarmos eternos aqui nesse mundo é deixando marcas nas pessoas pelas quais a gente acaba encontrando pelo caminho. Então, agradecer a esse contato com mais essa pessoa. Porque, com certeza, ele leva um pouquinho de mim e eu levo um pouquinho dele pra onde quer que eu vá e pra onde quer que ele vá também. Essa recíproca de sentimentos bacanas e de respeito de um para o outro, independente do cargo, independente da patente, independente do que quer que seja. Eu acho que é o que torna a vida mais especial sempre. Na escada de acesso à cachoeira. O senhor Bira, que cuida nessa baraquinha aí, ó. Vai ficar cuidando das motos. Olha, ele tá dando as instruções lá pro Volter. E ele é o Bira do Açaí. Depois eu vou contar a história dele aqui pra vocês. Vou falar com ele ali pra ele contar um pouquinho do que ele faz por aqui. Mas, basicamente, é ele que cuida dessa parte aqui. Quando todo mundo vai embora, durante a semana, no caso, fica pouca gente por aqui, turista. É ele que limpa tudo isso aqui, recolhe o lixo que a galera deixa, leva o lixo embora. E fica aqui nessa baraquinha, nos finais de semana, também vendendo açaí, água de coco, enfim. O importante é o uso de pi. Eu vou pular lá no Tupá, mano. Fique tranquilo que eu tenho um plano. Mais três. E olha o lado ruim do ser humano, ó. Mas a gente insiste em dar culpa pros outros. O que vai fazer aí? Pegar água mineral de graça. E aí? Você toma água de qualquer lugar, inclusive deriva assim, quando você tá viajando? Mostra aí. Da serra? Água mineral da serra. Água mineral da serra. É o nome da marca. Eu vou contar um segredo pra vocês. Peguei o Boris aqui desse ginegrafista, ó. Quer ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Conta sete pedras. Tá filtrada a água. Pode tomar com muita dinheiro. Olha lá, galera. Casal de arara namorando ali, ó. Arara canindé. Que incrível. Você é louco dessa vista aqui, velho? O que que tá achando? Ah, tá que pariu. Olha só a vista desse lugar, cara. Dá uma olhada na altura. Caraca. E eu não sei você, mas eu tô afim de chegar lá em cima, na parte mais alta. Não sei nem o que falar, cara. Cara do céu. A gente tava lá no fundo antes. Em cada lugar que você vai, o cenário muda. Mas não deixa de ser essa coisa fantástica. Olha só. E a gente saiu de lá de cima, ó. Tem a casinha, tem umas trilhas lá. Dá pra ver? A gente saiu de lá. Aí desceu até no Igarapé. Que pra muita gente aí no sul era Iacho, Rio, enfim. Descemos até no Igarapé e subimos pra cá. Na mão de Deus. A gente tava ali antes. Fizemos uma trilha aqui pelo mato. E esse é um dos lugares. Olha só. Isso aqui, cara. Nós estamos completamente no ar. Olha só. Inclusive, na frente dessas rochas aqui, sobe um vento bem gostoso. Então, nós estamos numa pedra que tá em balanço. Nós estamos completamente voando aqui. Como eu falo. Olha só. Esse pício gigante lá embaixo. Tanto é que tem uma placa ali que alerta pra no máximo cinco pessoas aqui. Justamente pra evitar acidentes. Tipo assim, cuidado onde tem esses rachos aqui, né? É melhor não ir. Mas olha só a visão que se tem. Essa pedra, assim, da trilha, a mais famosa, digamos assim. O pessoal vem aqui pra tirar foto de lá. Cara, simplesmente surreal. E as araras parecem que sabem que a gente tá olhando. Ficam o tempo todo fazendo aquele voo de romance, eu acho. Entre o casal. E dando um espetáculo à parte. Realmente a natureza tem uma harmonia e uma energia sensacional. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. A gente vem. Tanto é que não tem mais trilha. De lá a gente tava antes pra cá. A gente veio pelo meio do mato que tá aqui atrás, ó. E chegamos bem na volta da mão de Deus. Que é essa parte aqui, ó. Aqui já começa a ver o outro lado. Ela termina aqui. Aquele ponto de vista que todo mundo tem. De lá de trás desse cara feio aqui. Pode cair. Olha só. Então, a gente veio detrás dessa curva aqui. Então, esse ponto de vista pouca gente tem mesmo estando de lá. A gente conseguia ver de lá da janela do abismo. De lá do mirante do abismo. Que é onde a gente acampou. Que tá aqui assim, ó. A gente conseguia ver esse ponto. Mas pela trilha aqui da mão de Deus, nem se vê aqui onde a gente tá. E dá uma olhada, galera. Dá uma olhada isso aqui, cara. É mais um ponto de vista simplesmente surreal. E as araras continuam dando seu show à parte. Cara, olha só esse lugar, cara. Vocês não estão entendendo. Olha só isso aqui. Eu fico mais bobo do que eu já sou normalmente. Eu fico mais bobo do que eu já sou. Eu fico mais bobo do que eu já sou! Eu fico mais bobo do que eu já sou. Eu me provo que eu já sou. E S To love an emotional man E S You wouldn't want me any less E S